Bom dia a todos, já estamos ao vivo aqui pela nossa Casa Espírita, pelo Facebook da nossa Casa Espírita Chico Xavier. É uma alegria muito grande, é um prazer mesmo estar aqui com os amigos nesta manhã, aqui onde eu me encontro um pouco, manhã um pouco chuvosa, um pouco frio, mas enfim, isso dá o teor, isso dá a ambiência para que nós realizemos esse encontro de forma mais proveitosa possível. Estamos aqui para conversar sobre a nossa tão querida doutrina espírita que tanto nos esclarece e faz com que nós busquemos cada vez mais o conhecimento, a compreensão e o entendimento sobre os mecanismos que regem a vida dentro dessa mandala que se chama Universo, esse entrelaçamento de forças, enfim, sempre sob o olhar compassivo, misericordioso de seu Criador. Bem, agradeço aí aos amigos da nossa Casa Espírita Chico Xavier, a diretoria sobretudo, os membros da diretoria, por nos proporcionar esses momentos e também pelo convite, por mais esse depósito de confiança. Vamos conversar hoje sobre um tema bastante interessante, muito elucidativo, que vai, provavelmente, possibilitar a todos nós um maior entendimento do que seja não estar sozinho jamais, não estar desamparado jamais, ainda que assim nós não percebamos. Mas o fato é que a assistência, o auxílio, a ajuda, o braço amigo está sempre ali ao alcance apenas da nossa vontade. Olha que interessante, não é? Mas vamos deixar para mais depois. Já agradeço antecipadamente aos irmãos que se encontram do outro lado, aí nos assistindo, nos prestigiando, nos dando a honra mesmo dessa presença, ainda que virtual. E agradeço, então, como disse antecipadamente, pela paciência e por estar aí nos prestigiando, portanto, nesta manhã. Vamos elevando o nosso pensamento, para que nós possamos fazer a nossa prece inicial. Então, aqueles que quiserem, podem deixar aí a água para ser magnetizada. Vamos enviando, endereçando a nossa mente para as altitudes espirituais. Entregando a nossa humilde oração à espiritualidade como forma de energia e que, de alguma maneira, essa energia possa alcançar aqueles que dela necessitarem. A oração que eu trouxe para nós iniciarmos é uma bela oração de Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, dentro da Igreja Católica. Teresa de Ávila viveu no século XVI, esse espírito, esteve aqui reencarnado no século XVI, entre os anos de 1515 e 1582, considerada doutora da Igreja também, pela Igreja Católica, fundadora, cofundadora da Ordem das Carmelitas Descalças. Enfim, é uma escritora, uma mestra espiritual e também comparece como espírito aqui, dentro da nossa doutrina, trazendo seus belíssimos ensinamentos. De acordo com o que consta, Teresa de Ávila teria sido a encarnação de Maria Madalena ao tempo de Jesus e as primeiras notícias que nos chegam desse espírito, ele teria também realizado, esse espírito, realizado encarnações lá na extinta Atlântida, o continente perdido. Então, é um espírito já vinculado ao nosso Orbe, ao nosso planeta Terra, como um de nossos irmãos maiores, que vez ou outra aqui se apresenta para nos auxiliar e desde a espiritualidade nos auxiliando sempre. Aliás, é o tema de hoje, é o auxílio que nós recebemos da espiritualidade. Então, vamos à nossa oração, aproveitando aqui a prece de Teresa de Ávila. Uma linda prece, por sinal, bastante profunda, bastante penetrante dentro das realidades espirituais. Nada te turbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties. Nada te perturbe, a Jesus Cristo segue, com grande entrega. E venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseje as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, Sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. Que assim seja. Pois é, é uma oração fantástica, que revela um conhecimento muito grande das realidades espirituais. Basta que depois percebamos cada palavra, o que está por trás de cada palavra. Um universo imenso. Dizia também Tereza de Ávila, no ensinamento muito profundo, que a oração não consiste em pensar muito, senão em amar muito. Olha que interessante, né? Que ensinamento profundo para todos nós, né? Bem, dá até vontade de prosseguir falando sobre esse espírito Tereza de Ávila, bebendo aí no cálice do seu conhecimento. Mas como o tema é outro, vamos aguardar uma outra oportunidade. Reflexão inicial. Antes do tema, propriamente dito, eu trouxe aqui uma reflexão para todos nós, né? Lembrando que aqui é uma conversa entre irmãos, não se tem qualquer pretensão, né? Senão a de compartilhar com os amigos, com os irmãos, alguma forma de reflexão, né? Que, quiçá, possa ser útil, então, àquele que as ouve, né? Como reflexão inicial, nós temos... Eu busquei Miramês, o espírito Miramês, outro espírito luminar também, né? Que está aí para nos ensinar, para nos dar o exemplo, para nos apontar rumos, enfim. Espírito de Miramês, que numa de suas encarnações, quase teria sido contemporâneo de Tereza de Ávila. Ambos, né? Olha que interessante, coincidência, né? Como não há coincidência, aparente coincidência. Ambos de Espanha, né? Tereza de Ávila, Miramês. Miramês chegou ao Brasil no ano de 1649. Interessante. E é por aqui ficou, né? Bem, Miramês nos diz assim, né? Como uma profunda reflexão. A fé é mesmo motivo de glória para todos nós. Já falamos muitas vezes e tornamos a dizer que as dificuldades por fora se encontram enraizadas por dentro. Mudemos na intimidade que tudo fora se mudará, na mesma sequência. Essa operação interna é difícil, mas nunca impossível. Se começarmos, mãos invisíveis nos ajudarão. Pois é, mãos invisíveis nos ajudarão. É o que Miramês nos ressalta. Na verdade, ele nos traz uma verdade sublime, né? Aliás, a reflexão toda é a expressão, né? É uma expressão dentro daquilo que nós já podemos compreender dessas verdades sublimes, né? A começar no sentido de que as dificuldades por fora, né? Que nós eventualmente encontramos, elas estão enraizadas por dentro. Nós precisamos fazer o desenleio daquilo que está por dentro de nós, né? As nossas emoções, enfim, a nossa compreensão às vezes extrábica, né? Da realidade próxima, né? Daquela realidade aparente, enfim. E se começarmos o processo de mudança, mãos invisíveis nos ajudarão, diz Miramês. Bem, aqui começa, então, o estudo dessa manhã, essa ajuda que recebemos. Mãos invisíveis nos ajudarão. Que mãos invisíveis seriam essas? Não podemos perder de vista a condição estabelecida pelo benfeitor espiritual. Se começarmos, essa é a condição. As mãos estarão lá prontas, amorosamente prontas a nos auxiliar. Porém, há necessidade de que nós comecemos o processo da mudança. E me parece que o processo da mudança que buscamos, que é necessário para todos nós, porque não se evolui no mesmo lugar, a necessidade do movimento, esse movimento ascendente, né? E aqui é um movimento ascendente de consciência, é a expansão da nossa consciência. E me parece, então, que esse começo de movimento, esse começo de mudança, de transformação, passa aqui pelo nosso singelo e modesto estudo desta manhã. Aliás, como em todas as palestras da nossa Casa Espírita, todas elas representam um auxílio, uma oportunidade de reflexão que, eventualmente, culminará no nosso despertamento. Ainda que de uma forma lenta, de uma forma processada vagarosamente, porque a evolução não ocorre de uma hora para a outra, não dá saltos. Enfim, mas tudo isso é um processo de mudança. É o início a que nós nos propomos quando buscamos, de alguma maneira, esse conhecimento. E se nós buscamos fora, nós vamos descobrir depois que esse conhecimento está dentro de nós mesmos. Todo o conhecimento reside em nós mesmos. O que nós precisamos é fazer o lustramento, digamos assim, né? É fazer a purificação do nosso interior para que esse conhecimento reluza, rebrilhe, né? Porque ele já se encontra. Aliás, não é outro ensinamento que está contido no Livro dos Espíritos, né? Onde estão as leis de Deus? E o que representam as leis de Deus, se não a sabedoria de Deus, né? A inteligência de Deus presente nessas leis. Então, onde estão essas leis? E os Espíritos respondem, estão na nossa consciência. Está lá na questão 621. Ora, se estão nas nossas consciências, elas já estão, já residem dentro de cada um de nós, na intimidade de cada um de nós. Nós precisamos apenas encontrar o meio de acessar essa inteligência, essa sabedoria, esse conhecimento de Deus que nos sustenta desde que nos tornamos Espíritos. Olha que interessante, né? Bem, quanto ao tema, então, Espíritos protetores. A providência divina está lá no poste que foi colocado a respeito da palestra. A providência divina envolve a criação em todos os seus aspectos. E é preciso aqui um esforço para que nós possamos, ainda que em vislumbre, compreender o que está sendo dito. A providência divina envolve a criação em todos, sem exceção, portanto, em todos os seus aspectos. E diríamos, aspectos de manifestação. Olha que interessante. Assim, o Espírito encarnado, como parte da criação, o Espírito encarnado como parte da criação, nós fazemos parte da criação, não somos exclusivos a milhões, milhões e infinitas outras formas de manifestação de Deus na natureza. Nós somos uma delas. Então, nós somos parte da criação. O Espírito encarnado, então, como parte da criação, recebe o amparo, o consolo e o alento para avançar na escala do progresso que lhe cumpre realizar. Ou seja, não estamos sós, não estamos desassistidos. São instrumentos, continua o texto, são instrumentos desse sublime auxílio os Espíritos de condição evolutiva mais elevada. A compreensão de tal fato faz com que o jornadeiro terrestre, que somos nós, não mais se sinta sozinho e desassistido. Olha que interessante. Nós precisamos compreender essa realidade. Essa realidade da assistência que nós recebemos de forma ininterrupta, diuturnamente, dia após dia, momento após momento. Estamos ali assistidos, estamos ali auxiliados ao alcance, como foi dito inicialmente, ao alcance apenas da nossa vontade. Nós precisamos buscar essa compreensão, fazer com que essa compreensão se torne uma realidade dentro de nós, para que nós possamos, então, andarmos pelos caminhos da vida de uma forma mais altaneira, de uma forma mais segura, porque sabemos que o auxílio está ao nosso lado. Bem, para nós compreendermos o início do texto, a providência divina, porque muito se fala em providência divina, mas o que seria efetivamente essa providência divina? Então, eu trouxe aqui, para compartilhar com os amigos, para dividir com os amigos, o que está na Gênese, segundo o Espiritismo. A Gênese faz parte daqueles cinco livros que alguns consideram como o Pentateuco, os cinco livros mais importantes da doutrina. Isso na visão de alguns. Então, a Gênese, embora a Gênese, como o próprio nome diz, se refira ao princípio de tudo, a Gênese é o último livro dessa série de cinco livros. Nós sabemos que o livro dos Espíritos, que é o livro que nós tomamos por base, por estudo de hoje, foi a primeira obra de Kardec no ano de 1857. E a Gênese foi um ano antes do seu desencarne, no ano de 1968. E nas palavras do próprio Kardec, a Gênese foi o resultado de um maior amadurecimento daquelas informações que ele mesmo, Kardec, teria recebido ao longo de seus estudos da parte da espiritualidade. Então, foi um amadurecimento maior sobre a compreensão desses entendimentos e que resultou, então, nesse livro, a Gênese. Olha que interessante essa notícia que Kardec nos traz. Bem, lá na Gênese, então, no livro da Gênese, no capítulo 2, intitulado Deus, tem um subcapítulo lá que é a Providência. Está lá, depois, para quem quiser dar uma olhada, dar uma estudada, melhor dizendo, com mais vagar, está lá, então, entre os itens 20 e 30 do capítulo 2, Deus, naquilo que se refere à Providência. Então, diz lá no item 20 da Gênese, que a Providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo alcança, tudo preside, mesmo as menores coisas. É o que está escrito lá. É nisto que consiste a ação providencial. É como está lá. Providência, se nós formos buscar aqui o entendimento da palavra providência e da palavra solicitude, porque Kardec disse que a providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Para que melhor compreendamos, então, providência tem o sentido de disposição prévia dos meios necessários para a consecução, ou seja, para o atingimento de um fim. Na religião, seria considerada a palavra providência como sendo a ação pela qual Deus conduz os acontecimentos Olha o que significa, né? A ação pela qual Deus conduz os acontecimentos e as criaturas para o fim que lhe foi destinado. E aí nós já pensamos, né? Na nossa encarnação, no propósito da encarnação, no propósito da vida, enfim, né? O que é o propósito da existência do Espírito se não o seu aperfeiçoamento, né? Então, e para isso, há a providência divina como substrato da caminhada que precisamos realizar. E solicitude, solicitude significa, tem o significado de boa vontade, desejo de atender da melhor maneira possível a alguma solicitação. É um empenho, é um interesse, uma atenção, uma dedicação, um zelo em prestar qualquer espécie de assistência. Portanto, quando Kardec diz, né? Na Gênesis, que a providência divina é a solicitude do Criador em relação às criaturas, ele está dizendo exatamente no sentido que nós acabamos de entender aqui sobre cada uma dessas palavras, né? Não foi, assim, de uma forma aleatória que Kardec se valeu, portanto, dessas palavras. Lembrando que palavras significam ou traduzem, né? Ou pretendem traduzir ideias. Ideias são abstratas, são níveis de compreensões sutis, né? E que nós precisamos, de alguma maneira, dar um significado. E aí nós fazemos, né? De acordo com as palavras que nós criamos para tanto. Portanto, providência e solicitude. Diz no item 24 da Gênesis, né? Faço questão aqui de trazer para os amigos, de forma textual, o seguinte. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Porque se Deus atende as suas criaturas, como Deus atende, né? Poderia ser perguntado. Como que Deus atende? Deus está vigiando a cada um de nós? Deus sabe daquilo que nós precisamos? Ou aguarda que nós façamos a solicitação? Então, é sobre isso que Kardec está discorrendo. Então, no item 24, ele diz. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Saturado do quê? Do fluido divino. Nós sabemos, pela doutrina, que todo o universo, a construção do universo, se dá por um fluido. Um fluido que, dentro da doutrina, é denominado fluido cósmico universal. Ele é a base de toda a manifestação do universo. É isso que nós aprendemos. Também está lá no Livro dos Espíritos. Então, esse fluido cósmico universal, esse fluido divino, ele é como se fosse o material de construção de todo o universo. E, por ser uma energia, por ele, veicula, por ele, transita, digamos assim, a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus. Olha que interessante. Por isso que Kardec diz que a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. E nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Prossegue Kardec. Que achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, do Criador. Havendo, pois, razão para se dizer que Deus vê os mais profundos refolhos de nosso coração. Refolhos aqui significando os mais íntimos departamentos do nosso coração. Estamos nele, em Deus, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Isto está lá na primeira carta de João, no capítulo 4 e no versículo 13. Estamos nele como ele está em nós. E aí nós poderíamos dizer, seguindo aqui a orientação da filosofia antiga, que Deus, portanto, está em toda parte e em parte alguma. Olha que interessante. Deus está em toda parte e em parte alguma. Porque Deus, embora estando participando da criação, ele está fora também da própria criação. Toda a natureza é o reflexo de Deus. Toda a natureza é o reflexo de Deus. Por isso que se diz também, de acordo com o ensinamento intemporal, que Deus não está ao alcance da razão. Preciso a rendição da alma. Olha que bonito, né? Deus não está ao alcance da razão. Mistério a rendição da alma. Ou seja, a percepção de Deus, ela não se faz pela razão, pelo intelecto. Deus está muito além disso. É preciso, é necessário, é condição mesmo, né? Que nós façamos a rendição da alma. Ou seja, entreguemos por completo a nossa alma a Deus, ao Criador. É isso que esse axioma, esse ensinamento nos transmite. Bem, como eu disse que o nosso estudo aqui desta manhã, que já estamos caminhando dentro dele, como um preâmbulo, um pórtico de entrada, para que melhor compreendamos o próprio estudo, que vem agora pela frente. Ele está lá no livro dos Espíritos. Eu convido aos amigos que queiram se aprofundar um pouco mais, que, aliás, mais do que um desejo, se num primeiro momento, às vezes, somos conduzidos pela curiosidade, depois passa a ser mesmo um dever, um dever de cada vez mais compreendermos todo esse universo manifestado. Aquilo nos traz uma alegria, nos traz uma gratidão de poder ter essa percepção, né? E isso facilita a nossa caminhada evolutiva. Facilita não no sentido que nós estaremos doravante, sem obstáculos, sem dificuldades. Jamais, não é nesse sentido. Mas é a forma como passamos a ver essas mesmas dificuldades, esses mesmos obstáculos. Eles deixam de ser abismos em que nós poderemos cair a qualquer momento e passam a ser pontes para nos conduzir a um degrau, a um patamar mais elevado de conhecimento e de sabedoria. Olha que interessante. Bem, então, aqueles que desejarem fazer um estudo mais detido sobre a questão dos Espíritos protetores, desse auxílio que nós recebemos, as questões que cuidam desse tema, estão lá, então, no Livro dos Espíritos, desde a questão 489 até a questão 521. Aliás, aqueles que eventualmente desejarem conhecer mais o Livro dos Espíritos, realizar um estudo, nós temos na nossa casa um grupo específico para estudar o Livro dos Espíritos. Aqueles que se interessarem podem depois fazer contato pelo Facebook, com a nossa casa, que serão orientados nesse sentido. É um conhecimento que realmente preenche aquilo que nós buscamos como essência da vida. Bem, o presente tema dos Espíritos protetores, ele alberga, ele guarda uma abrangência muito grande, tanto no que se refere à sua extensão, ou seja, à quantidade de circunstâncias em que ele se verifica, o tema Espíritos protetores se verifica, como também em sua profundidade, isto é, a qualidade ou intensidade em que ocorrentes essas mesmas circunstâncias. Em outras palavras, a proteção que recebemos, e mais à frente nós vamos compreender melhor o que significa essa proteção, Então, fiquemos por enquanto com o entendimento que já possuímos sobre a palavra proteção. Então, se pudéssemos, em outras palavras, dizer sobre a questão da extensão e da profundidade do tema, essa proteção, então, que todos nós recebemos, ela pode se dar em todos os níveis, todos os níveis de experiências pelas quais passamos. Independentemente de quantas e quais sejam, de quantas e quais sejam essas experiências, desde as mais simples, às mais complexas, desde as mais perceptíveis, às mais imperceptíveis, e até mesmo em relação àquelas totalmente imperceptíveis. Há realidades que nos ocorrem que nós sequer percebemos, mas que estão ali, de alguma maneira, estimulando a nossa jornada espiritual. E nós não percebemos porque nos falta ainda esse sentido, esse maior alcance de percepção. Então, é nesse sentido. Mas elas estão ali ocorrendo. Elas estão ali, de alguma maneira, fazendo a gestação daquilo que depois virá ao plano da consciência. Como podemos verificar, a proteção que recebemos dos Espíritos como decorrência da providência divina, há pouco trazida em consideração, é ininterrupta. Essa proteção é ininterrupta e pródiga em nosso benefício. Entretanto, como nós vamos ver, é necessário que a ela nos façamos, nos tornemos receptivos. Ela está lá, pronta para nos auxiliar, para nos ajudar, essa proteção. Mas, é necessário que nós, em relação a ela, nos tornemos receptivos. Pois não há. Pois não há. pela espiritualidade superior, conforme nos ensinam, ou nos ensina, essa mesma espiritualidade superior, não há, da parte dela, portanto, violação, violação da nossa intimidade. Nós vamos compreender também isso, se é que já não compreendemos. Então, a espiritualidade superior, ela, de forma alguma, força-nos a qualquer situação. Ela não viola a nossa intimidade. Ela deixa que a ação seja total e livre de nossa parte. Tudo isso que eu estou fazendo aqui é basicamente um modesto resumo daquilo que está inserido nas questões a que me referi, sobre os Espíritos protetores, desde a 489 até a 521, lá no livro dos Espíritos. Então, estou trazendo aqui um resumo para que nós possamos depois percorrer cada uma das questões, se assim desejarmos. Outro ponto a considerar e sempre de acordo com o ensinamento dos nossos irmãos maiores, esse outro ponto é o de que muitos, numerosos, são os Espíritos que acompanham o homem encarnado. Que acompanham o homem encarnado. interessante que alguns por uma soma de tempo muito expressiva, muito grande, outros em tempo menor e outros ainda apenas de forma circunstancial. Todos, entretanto, todos eles, entretanto, sejam aqueles que nos acompanham mais ostensivamente e mais largamente, sejam aqueles que nos acompanham por um período de tempo menor ou sejam aqueles que nos acompanham apenas circunstancialmente. E nós veremos depois isso com mais detença, com mais vagar também. Todos eles, porém, ainda que nós não compreendamos, porque temos ainda bastante embotada a nossa percepção, temos ainda bastante restrita a nossa percepção espiritual, porque depende de um olhar espiritual, um olhar da alma e não um olhar físico com os olhos da matéria. É nesse sentido. Então, essa nossa percepção espiritual ainda é bastante limitada, então nós não compreendemos, mas mesmo que não compreendamos dessa forma, eles, esses espíritos, atuam como instrumentos do pai, instrumentos de Deus, para auxílio de todos os seus filhos em luta pela evolução nos embates da vida. Olha que interessante. e esse auxílio ele se apresenta em infinitos níveis de intensidade, como já explicado, desde os mais ostensivos, aqueles que mais nos impressionam os sentimentos, e próximos, portanto, porque nós os sentimos, até aqueles de natureza quase imperceptível e por isso mesmo distantes. Bem, dessa forma, de tudo que nós já vimos falando até aqui, dessa forma, o que os espíritos trouxeram para nós no livro dos espíritos, ou melhor, o que eles revelaram nessa obra representa um quadro, embora todo o esforço da espiritualidade na abordagem do tema, isso representa um quadro cujas cores estão ao alcance do ainda incipiente olhar da humanidade, se assim nós pudéssemos nos referir. Ou seja, embora todo o esforço no tráfego dessas verdades que saem de uma realidade sutil e partem em direção a uma realidade mais densa que a matéria, embora então todo esse esforço dos espíritos para trazer essas verdades para nós, nós ainda vamos compreendê-la com o olhar que nos seja possível como parte de uma humanidade ainda num mundo, num planeta próprio de expiação e provas. Portanto, bastante restrita a nossa compreensão, a nossa percepção. Todavia, já o suficiente, embora toda essa pobreza, digamos assim, essa falta de riqueza da nossa percepção, mas aquilo que já podemos compreender já é o suficiente para que nós possamos então entender todo esse beneplácito, toda essa misericórdia que o Criador nos dispensa a todos. Assim, há assim para o homem, diante de tal compreensão, aqueles que já têm esse princípio de compreensão, esse homem então, ele acaba por buscar cada vez mais estreitar o seu relacionamento com o espírito protetor, pois ele é o amigo inseparável na jornada terrestre, a mão estendida para se segurar, seja para apontar caminhos e a voz que acalanta e também acalenta, enfim, o irmão mais experiente de todas as horas. Pouco importa nessa linha de ensinamento da espiritualidade, pouco importa a denominação que se dá aos espíritos que atuam mais diretamente com o homem, protegendo, inspirando, dirigindo muitas vezes. Então, não importa em essência que nós os denominemos como anjos, como guias, como gênios, como protetores, ou mesmo como mentores. Isso não faz a menor diferença no propósito da assistência, pois substancial será sempre a compreensão de que esse mesmo homem jamais estará desassistido e sozinho. Não havendo, assim, qualquer relevância para o espírito encarnado pretender saber o nome ou categoria de seu espírito protetor. Aviso aos amigos que começou uma chuva muito forte aqui e vamos pedir a Deus que nós não tenhamos problema aqui com a nossa internet. O espírito protetor sempre será de uma estatura espiritual mais elevada, mais elevada, não necessitando ser perfeito. É o que nos ensinam os espíritos em O Livro dos Espíritos. Portanto, o espírito protetor não significa que ele é um espírito perfeito, puro. Essa sua missão, a de protetor, também constitui para ele causa de aperfeiçoamento ou oportunidade de aperfeiçoamento. Ainda que o seu protegido, que somos nós aqui, espíritos encarnados, ainda que seu protegido não demonstre interesse no autoprogresso. No autoprogresso. Pois a responsabilidade sua, como protetor, fora realizada. Olha que interessante, é possível que nós tenhamos um espírito protetor, possível que eu estou dizendo, não no sentido de que haja um espírito protetor, sempre haverá, conforme nos ensinam os espíritos. Então, sempre haverá um espírito protetor, mas é possível que mesmo havendo, então, um espírito protetor, protetor, nós não demonstremos interesse no autoprogresso e, portanto, nós fechemos as portas de atuação desse mesmo espírito protetor. Olha que interessante, então, nós estaríamos, estaríamos, né, pela falta de compreensão, deixando de ter a possibilidade, a oportunidade de ser assistido, né, de evitar muitos empeços, né, na nossa jornada, porque fazemos, então, ouvidos moucos, né, aos apelos desses nossos amigos da espiritualidade. O espírito protetor, ele atua em diversos níveis de abrangência, podendo ser essa atuação em relação a um espírito apenas ou a uma coletividade. Interessante isso, né, que nos ensinam. O espírito protetor, ele pode estar ligado, vinculado, né, a sua missão pode ser em relação apenas a um espírito como a uma coletividade de espíritos, né, por exemplo, de grupos, de sociedades, de famílias, de cidades, de países, de povos, de nações. Olha que interessante, né, o Brasil mesmo tem o seu protetor espiritual. A cidade que nós moramos tem o seu protetor espiritual. A nossa família tem o seu protetor espiritual. Assim como nós, individualmente, temos o nosso protetor espiritual. Sem falar do protetor maior, máximo, que nós temos, que é Jesus em relação a cada um de nós e ao mesmo tempo em relação ao nosso planeta Terra. Olha que interessante, né, olha como essas realidades sutis, porém, desde sempre existentes, estão ali presentes no nosso dia a dia e nós, pela nossa ainda, né, sombra de ignorância, nós não temos conhecimento, não percebemos essa realidade. E outros irmãos ainda, né, mais ofuscados pela densidade da matéria, sequer pensam nessas possibilidades. Então, são irmãos ainda mais distantes dessas realidades do que nós, que já caminhamos um pouquinho só à frente deles, né, e que por isso já temos obrigação de auxiliá-los também. Aliás, aliás, a nossa condução pela vida pode ser um exemplo positivo para esses nossos irmãos, né. Então, está aí também um outro viés, um outro aspecto da nossa responsabilidade como Espíritos encarnados. Bem, ao contrário do que nós possamos crer, o Espírito protetor nem sempre será um Espírito puro, conforme já adiantamos, né, nem sempre será um Espírito puro. Aliás, na condição que passa pela qual atravessa a humanidade, esse Espírito, o protetor, né, também está progredindo. É o que nos ensinam, né, os Espíritos maiores, né, eles também, os protetores, estão em evolução, estão em situação de progredir. E interessante é que o Espírito protetor é um detalhe muito importante para nós, para o nosso, para a formação do nosso conhecimento, o Espírito protetor, por sua vez, igualmente está sob os auspícios, sob os cuidados, né, de outro Espírito que lhe seja superior. Também o protetor é um protegido. Olha que interessante, né, pois, na dimensão de provas e expiações a qual todos estamos vinculados, todos precisam de uma assistência e supervisão que provenham, né, essa assistência e essa supervisão provenham de irmãos maiores. Informação interessante essa, né, apenas os Espíritos perfeitos, os puros, né, esses já caminham por si mesmos, né, olha. Então, assim, nós podemos indagar, ora, se o Espírito protetor também é um protegido, né, e se eles atuam em todos os degraus da existência, nós, por nossa vez, embora, ainda palmilhando, né, experimentando os primeiros passos do despertamento, nós, por nossa vez, talvez já possamos ser, de alguma maneira, Espírito ou irmão protetor de alguém que esteja na nossa retaguarda. E, realmente, isso ocorre, né, então, todos nós, em cada degrau que nos encontramos, nós temos a possibilidade de auxiliar. Aliás, crescer em Assese está proporcionamente vinculado àquilo que nós servimos aos nossos irmãos. Evoluir é servir, né, nenhum mestre, nenhum sábio se tornou dessa forma sem servir. Aliás, a missão do sábio é servir. É o que nos dizem os Espíritos incumbidos aí de impulsionar o nosso progresso, o nosso processo evolutivo, né. Aquela ideia de que, tornando-se puro, estaríamos numa pretensa ociosidade, isso realmente é subestimar a força do Espírito. quanto mais se cresce, maior o poder, maior a possibilidade de auxiliar. Senão, estaríamos voltados pelos vícios que nos prendem, que nos chumbam, que nos agrilhouam na densidade da matéria que tem a sua base no egoísmo. e de acordo com, também, de acordo com esses ensinamentos, embora, como vimos, seja irrelevante a denominação que nós eventualmente dermos a esses Espíritos, anjos, protetores, gênios, gênios bons, etc., isso não importa, é irrelevante. O que importa mesmo é a percepção, é a compreensão do fato, ou seja, dessa realidade, do auxílio dos Espíritos protetores. Essa compreensão é que realmente tem relevância. Os chamados anjos de guarda, Espíritos protetores ou bons gênios são da mesma natureza. Então, se nós dissermos anjo protetor, anjo de guarda ou bons gênios, estamos nos referindo a uma mesma categoria de Espíritos protetores. É o que nos ensina também o livro dos Espíritos, salvo engano, lá pela questão 514. Já os Espíritos familiares, eles são os que atuam, seriam os Espíritos que atuam mais diretamente em nossas particularidades, no cotidiano da nossa vida, naqueles aspectos mais comezinhos do nosso dia a dia, mais na nossa intimidade. Esses seriam os Espíritos familiares. Mas o detalhe interessante, conforme o ensinamento, é de que eles só atuam por orientação, por instrução e por ordem do Espírito protetor. É interessante, ele é um auxiliar, portanto, embora esteja ali presente em nossas vidas, a sua atuação está sob o olhar do Espírito protetor efetivamente. então eles também nos auxiliam, são auxiliares do Espírito protetor. Há toda uma cadeia de auxílio. E também nós temos aqueles Espíritos que nós chamamos de Espíritos simpáticos. Então temos os protetores, os de guarda ou os bons gênios, que são os Espíritos protetores. Temos também os Espíritos familiares e temos também os Espíritos simpáticos. os Espíritos simpáticos são aqueles que, como também já vimos há pouco, são aqueles que estão circunstancialmente conosco, porque os Espíritos simpáticos, como também está explicado no livro dos Espíritos, a simpatia, vibracionalmente falando, espiritualmente, na esfera espiritual, se referindo à esfera espiritual, a simpatia ocorre por nível de vibração, faixa vibracional. Então, o Espírito simpático pode não ser um Espírito bom, pode ser um Espírito que não seja tão bom, ainda um Espírito que se arrasta pelas sombras da ignorância, aqueles Espíritos que podem, se permitirmos, nos conduzir maus caminhos. Esses nossos irmãos que precisam da nossa ajuda. Então, se a nossa faixa vibracional em algum momento estiver na mesma faixa vibracional desses Espíritos, pode ocorrer de essas inteligências mais obtusas, essas inteligências mais densas, se aproximarem de nós, nos acompanharem mesmo por simpatia. Então, esses são os Espíritos que estão conosco de maneira circunstancial, a depender, portanto, da frequência que nós emitimos em todas as nossas ações, em todos os níveis dessas ações, seja por pensamentos, seja por palavras, seja por atos físicos, efetivamente. O Espírito protetor, também nos informam, ele pode nos acompanhar não só em uma encarnação, mas por várias encarnações. Ele pode nos acompanhar por várias encarnações. Interessante, podemos ter o mesmo Espírito protetor em várias das nossas encarnações. E por maior seja a superioridade do Espírito protetor, ele jamais, conforme já vimos, ele jamais se imporá ou invadirá o nosso livre-arbítrio. Porque ele deixa para nós, é da lei, ele deixa para nós toda a responsabilidade e o mérito. Olha, interessante isso. Aí está, de uma forma geral, claro, foi uma síntese, uma humilde síntese que buscamos aqui trazer para os amigos como matéria de reflexão, uma síntese então daquilo que diga respeito ao tema Espíritos protetores. O tema é esse que está lá no livro dos Espíritos. Mas o que nós podemos depreender disso que falamos é que há uma prodigalidade, há uma multiplicidade de oportunidades de ascensão, de ascese, dentro da escala evolutiva. Pois todos, todos em qualquer degrau de evolução, todos terão oportunos e importantíssimos trabalhos a desenvolver dentro desse imenso e sublime conserto divino. então todos nós, independentemente do nosso nível evolutivo, nós temos condições de auxiliar na obra da criação. Aliás, esse é um ensinamento recorrente da parte da espiritualidade. Aliás, é mesmo uma das missões do Espírito encarnado. Do Espírito encarnado. Se é, por um lado, evoluir, pelo outro, é também de auxiliar participando diretamente na construção e no aperfeiçoamento da própria criação. Nós somos copartícipes, coartífices na criação divina. E isso nos traz, por um lado, realizar uma realização interior, um prazer espiritual, não é prazer material, um prazer espiritual muito grande, mas por outro também nos investe na mesma proporção de uma responsabilidade, que extrapola os níveis da matéria. Responsabilidade esta que nos acompanham dentro da própria erraticidade, que é o plano do Espírito. E onde estivermos, essa responsabilidade estará conosco, nos segurando, nos fazendo reparar, ou nos impelindo, nos impulsionando dentro da ascensão que nos cabe realizar. Eu não vou ler aqui, trouxe aqui algumas questões do livro dos Espíritos para nós discutirmos, mas não será possível em razão do tempo. Mas, já finalizando, já indo para a parte final, o estudo de hoje, dentre tantas reflexões que nos suscita, que nos sugere, que nos inspira, está aquela de precisarmos buscar o conhecimento iluminativo da alma. Buscar o conhecimento iluminativo da alma, que é principalmente, que é primordialmente aquele conhecimento que nos exorta, que nos propõe a doutrina espírita. Interessante, ou seja, está no âmago da doutrina espírita o despertamento. Ela nos propõe a todos, nos possibilita a todos o despertamento, o despertamento, já que ainda o homem, na sua generalidade, permanece dormitando, adormecido entre as sombras da própria ignorância. E esse despertamento espiritual significa para o espírito que principia a acordar dentro de si mesmo significa o assumir conscientemente prestemos atenção nessa palavra assumir conscientemente seu processo de evolução. É lindo isso, assumir conscientemente o seu processo de evolução. O processo natural de evolução é lento e conduz possivelmente até um determinado estágio, a partir do qual esse mesmo processo há de ser o consciente. Nós saímos de uma inconsciência evolutiva até certo ponto e penetramos a partir daquele ponto nos horizontes em que são exigidos uma consciência evolutiva. E isso é movido pela vontade indemovível de nossa parte de penetrar cada vez mais outros níveis de realidades. Níveis tais, níveis esses de realidades um após outro a sutilizarem-se ao infinito. São infinitos pois os níveis de realidades que nós vamos a pouco e pouco penetrando quando ampliamos a nossa consciência. Realidades sutis, inapreensíveis inapreensíveis portanto da nossa esfera material. Mas que por serem realidades eternas e imutáveis elas vibram e de alguma maneira nos orientam aqui mesmo nesse plano material. e que se dentro de uma etapa evolutiva o processo se dá para nós de forma inconsciente chega o momento em que para prosseguir na jornada evolutiva nós precisamos fazer a caminhada de forma consciente. Livre-arbítrio, vontade, disposição de alma são ingredientes para tanto. e a busca pelo conhecimento como nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Essa consciência evolutiva uma vez desperta uma vez despertada ela traduz-se para o espírito ela traduz-se para o espírito em dever em dever perante a própria evolução. Portanto nós assumimos com a consciência o dever de evoluir até como uma resposta da alegria que já vibra no interior do nosso ser por compreender toda a beleza da criação toda a beleza toda a grandeza toda a divinidade dessa natureza manifestada. É a resposta que nós damos é a alegria que recebemos pelo conhecimento e devolvemos essa alegria com maior responsabilidade. Interessante que para isso nós precisamos ter boa vontade como foi dito e aqui estou me lembrando do filósofo do pensador do espírito maior da nossa humanidade que esteve aqui para nos auxiliar que foi Confúcio na China antiga na China de 500 600 anos antes de Cristo foi a época em que viveu Confúcio e ele já dizia em um dos seus lapidares ensinamentos que a preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente a alcança a preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente a alcança é claro que ele não se referia nem a pobreza e nem a preguiça material mas sim a pobreza e a preguiça espiritual olha que interessante né bem como reflexão final para todos nós diante da densidade do estudo a que nos propusemos aqui nesses breves minutos vamos deixar aqui aos amigos compartilhar com os amigos também uma reflexão final e depois vamos para nossa prece né mostramos-nos todos mostramos-nos empenhados na busca pelo conhecimento para permitir despertar a luz que já potencialmente habita na essência de nós mesmos para tanto aos poucos caminhamos da ignorância para a sabedoria da escuridão para a alvorada do espírito assim aquele que se fascina pela superfície do oceano desconhece a riqueza de suas profundezas assim também aquele que se inebria pela vida material de aparência perde o encanto a beleza e a perene realidade da vida espiritual que é sua essência fica aí a reflexão para todos com base nos ensinamentos dos nossos irmãos dos nossos amigos mais antigos mais velhos que passaram por essa terra por esse planeta mas que ecoam desde priscas eras desde tempos remotíssimos eles ecoam ressoam na acústica dos milênios e nos alcançam talvez hoje em maior plenitude agradeço aos irmãos aos amigos pela paciência de nos prestigiar com a presença ainda que virtual agradecemos também aos nossos amigos da espiritualidade aliás foi o tema agradecemos aos nossos irmãos da espiritualidade que nos assistiram que nos auxiliaram que nos intuíram e que de alguma maneira fizeram com que aquilo que foi dito se bem aproveitado foi da parte deles e aquilo que ficou incompreensível claro foi uma deficiência desse irmão aqui que fala a todos então agradecemos a esses nossos irmãos e vamos a nossa prece final vamos elevar o nosso pensamento a Deus sempre com a alegria e com a gratidão no coração porque sabemos que aquele que já vive em gratidão não encontra tempo para reclamação agradecemos aos nossos mentores todos aos nossos espíritos protetores aos nossos espíritos familiares enfim a todos esses nossos irmãos que nos acompanham e que hoje descobrimos um pouco mais percebemos compreendemos um pouco mais da assistência ininterrupta amorosa fraterna misericordiosa que nos proporcionam em cada instante da nossa vida material e se não o fazem melhor é por conta da nossa deficiência ainda na percepção dessas presenças espirituais agradecemos aos mentores da nossa casa espírita que nos proporcionaram a oportunidade de aqui estarmos todos aprendendo um pouco de cada vez sobre essas realidades que são as realidades essenciais do espírito agradecemos aos nossos mentores dos nossos lares aos mentores de cada um de nós em particular ao mentor designado para assistir e supervisionar o estudo desta manhã a todos eles a nossa profunda gratidão e em nome de Deus uma vez mais nós encerramos o estudo desta manhã que assim seja obrigado a todos e até uma próxima oportunidade fiquemos todos com Deus assim seja a hora 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 Obrigado.